Olá, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, é a Fabiola e esse é mais um vídeo de morando sozinha, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse cachorro, então cachorro latino. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo aqui a minha casa todo dia de manhã quando eu acordo e também vou mostrar pra vocês como que faz pra lavar roupa aqui também na lavanderia que é separado, né? Que todo mundo pode usar. Beleza? Então, vamos lá, vem comigo! Então, eu vou começar dando uma organizada, né? Nessa cozinha, porque tá com uma loucinha aqui que eu tomei café, e tem uns panos ali pra lavar. Então, eu vou começar organizando aqui e aí depois eu vou organizar essa área aqui, né? Minha cama, dobrar, arrumar minha cama, né? E já coloquei as plantinhas aqui, ó, na janela, porque aqui no inverno não bate sol, mas eu coloco elas aqui pra tomar um ar, né? E eu nem sei se tem ajudado. Meu cactuzinho daqui morreu, então eu tentei plantar uma cebolinha, mas pelo jeito não deu muito certo. Porque não tá crescendo e tá bem seca. Aí, então, eu vou arrumar aqui, né? Tem uma zona ali, ó. E aí, depois, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, deixa eu mostrar. Vamos lá, roupa suja. Tá meio escuro, né? Deixa eu acender a luz. Aí, melhorou. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra lavar a roupa aqui na lavanderia. E é isso. Vou colocar um som aqui, né? Vou assistir alguma coisa enquanto eu faço isso. E aí, vocês vão acompanhando. 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 Então, agora eu já dei uma organizada, que é super simples, né? limpar a pia e tal organizar a cama, que é uma coisa que é tão simples que quando a gente deixa de fazer a gente já fica desanimado porque tá bagunçado, né? então eu tenho que fazer isso todo dia, mas não é todo dia que eu faço já tô confessando aqui pra vocês aí agora eu vou separar as roupas que eu separo as coloridas das claras e já deixar no jeitinho que daqui a pouco vai dar o meu horário pra ir usar a máquina, que eu anotei lá fiz agendamento, então eu vou mostrar pra vocês como que funciona eu já agendei meu horário lá, então eu vou esperar dar o meu horário pra poder levar as roupas lá que é muito longe aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês tá bom? então eu vou ir lá mostrar pra vocês como que funciona daí aqui, deixa eu mudar a câmera daí aqui já tá tudo minha roupa salão em pó e o amaciante aí aqui eu vou abrir a porta tá bom? tá bom? tá bom? Vou ir aqui, só fechar aqui pra eu poder falar e não ficar com vergonha, né, tirar o sabão em pó. Então vou mostrar aqui pra vocês, aqui tá a máquina, né, causa, aqui tem alguns avisos, como funciona, aí aqui fica a tomada, então quando a gente usa a gente tira da tomada, né, a gente coloca aqui. Aqui é um armarinho, que tem algumas coisas que você pode usar, tem gente que deixa o sabão em pó, aí, você pode usar. Mas tem cestinho e tem vassoura e rodo, que você pode usar também pra limpar lá a sua kit. Aqui tem uma decoração, ó, que bonito. Era um relógio. E aqui fica o quadrinho pra agendar, né, então hoje o dia, que já tava marcado, daí tinha uma pessoa que tava usando, eu vim aqui e marquei, né, a minha kitnet e o horário que eu vou tá usando. Então, das duas às quatro, então marquei aqui, né, já agendei antes de eu usar, então antes desse horário já vem remoto, porque às vezes eu tenho notado, né, porque tem, ó, tudo isso daqui pode usar. Então, então tem que agendar, né, dia de semana até tranquilo, mas dia de final de semana é bem agitado. Daí depois que a gente usa, a gente já apaga, ó, aí a gente já vem aqui com a bochinha e apaga. Daí aqui tem um negócio como usar, né, a lavandaria, como usar a máquina, que tem que ver se não tá agendado no quadro. Então eu vou colocar aqui. E é isso, pessoal, vocês viram como é longe? Aí agora eu espero a roupa terminar, demora em torno de uma hora e meia, mais ou menos. Passar um álcool aqui, né? Passar um álcool. Passar um álcool. E é isso. Tem uma obra acontecendo ali do outro lado da rua. Aí agora eu terminar de lavar a roupa, né, uma hora e meia, mais ou menos, não dura duas horas. E daí agora, nesse tempo, o que eu tenho que fazer? Tomar banho, porque como as roupas são estendidas aqui no banheiro, né, depois, quando estender, não dá pra mais tomar banho, porque daí vai ficar fumaça, né, aquele vapor do banho, né. Então não dá pra usar depois. Então nesse tempo eu vou tomar banho e aí depois eu conseguir colocar a roupa e aí amanhã já vai tá seca. Já vai tá seca. Caso não seque amanhã, de manhã, a obra. Ai, como eu vou falar com vocês agora? Tá no banheiro. Caso não seque a roupa até amanhã, de manhã, amanhã eu acordo e coloco um ventilador aqui dentro do banheiro, porque daí vai ventilar e aí seca. Daí até o final do dia consegue secar e aí eu posso tomar banho. Então é isso, mas normalmente seca de um dia pro outro e já secou, tá? Só não dá pra ficar lavando, tipo assim, deixar um monte de roupa acumular e aí lotar o varal, porque daí realmente vai demorar bastante pra secar. E aqui não bate sol no inverno, então tem que ficar bem esperta com isso. Então não deixo de juntar muita roupa. Então eu lavo roupa normalmente duas vezes na semana. E quando eu vou lavar, eu lavo até três vezes na semana, porque tem uma vez que eu só lavo as toalhas, eu lavo as coisas de cama e aí demora pra secar. Então eu tenho que fazer essa divisão aí de três vezes por semana e colocar roupa pra lavar. Mas é isso, é tranquilo. É isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Porque agora vai demorar lá o processo, eu vou tomar banho também. Mas é isso. Vocês viram como não é longe a lavanderia aqui do lado da minha kit. E toda vez que a gente vai usar, a gente tem que fazer esse processinho de agendar lá. Eu sempre vou ali de máscara, por mais que esteja aqui do lado, eu uso máscara. E é isso, espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar mais um dia comigo e até a próxima. Tchau!